Capítulo 182 de Demon Slayer, volume 21. A luta de Muzan vai começar. Eu nunca me senti tão frio enfrentando um ser vivo antes. Vivo antes. Eu nunca senti meu estômago se agitar de raiva assim. O filme de arco do trem infinito de que Metsu no Yaba será lançado em 2020. Não percam, não percam galera. Filme do trem infinito será lançado em 2020, em breve. Essa é a primeira vez que eu me sinto assim, Kibutsuji Muzan. Finalmente o encontro com o maior inimigo. E agora? A batalha decisiva. Agora começa. Na verdade eu li errado, né? Agora começa a batalha decisiva. Capítulo 182, Fúria. Muzan não pode ser derrotado apenas cortando a cabeça de alguém. Não. Eu vou respirar. Calma. Muzan não pode ser derrotado apenas cortando a cabeça. De algum jeito nós temos que arrastá-lo para o sol. A arma foi disparada. Agora pense em um plano. Enquanto esperamos todos chegarem como ordenado, precisamos encontrar uma forma de prolongar essa luta até o amanhecer. Mas, mano, primeiramente, estamos dentro de um castelo infinito. Segundamente, eu acho que não amanhece aqui nesse castelo infinito. Terceiramente, como que a gente vai tirar o Muzan desse castelo? Quartamente, será que dá? Descobrir qualquer informação útil sobre o Muzan e contar aos outros e sobreviver até lá. Porque é quando a verdadeira batalha começa. A verdadeira batalha só vai começar quando todo mundo chegar lá. Nem todo mundo, né? Porque morreu a metade. O Muzan tá calmo, mano. Cara, o Tomioka vai acabar morrendo nessa brincadeira aqui, hein? Sei não. Agora eu já acho que vai todo mundo morrer também nessa bosta. Esse é Kenkijutsu do Muzan? O que que tá acontecendo aqui? Ah, é uma pergunta que a gente tinha, né? Que a primeira vez que a gente viu Kenkijutsu do Muzan foi no último episódio que a gente assistiu, certo? E aí... Eu lembro que na live que eu participei, a gente tava conversando sobre... É a primeira vez que a gente vê o Kenkijutsu do Muzan. E será que o Muzan tem todos os Kenkijutsus que ele cria? Só que aí eu lembro e ele ficou surpreso quando a Tamayo pegou ele. Porque ele não sabia de quem era aquele Kenkijutsu. Que era do menino lá que ele transformou lá na primeira temporada. Então eu acho que ele não tem todos os Kenkijutsu. Ou ele só não sabe que ele tem todos os Kenkijutsu. Nós vamos descobrir agora. Lá, ele tá atacando. Nagi... Camaria. Os braços dele são afiados como uma espada e se esticam. Que rápido! Ele tem um alcance muito grande. Meus olhos não conseguem acompanhar. Estou desviando dos ataques por puro instinto. É porque ele tá com sangue quente. Porque se ele estivesse com sangue frio, já era. Que música é essa? Ok. Escape! Passe por eles! Eu consegui! O que eles vão fazer com o Muzan? Mano, o que eles vão fazer com o Muzan? Porque o Muzan não morre. Eles vão ter que ficar fazendo... Eles vão fazer o quê? Será que tem como selar ele igual a Tamayo fez de novo? Sei lá. Nossa, essa sequência aqui vai ser insana de chicote aí no anime. É um chicote de espada. Isso! Eu desviei! Eu desviei! Eu consigo fazer isso! O Muzan tá tipo... Sua criatura inferior. Nossa! Ficou sem o olho! Hã? Eu fui atingido! Não chegue mais perto! Você não precisa golpeá-lo! A força de uma luz... A força de uma luz superior não se compara a do Muzan. Não temos cobertura. E a porta... Droga! Tentando ganhar tempo até o amanhecer, hein? Mas a luz não consegue penetrar essa fortaleza. Respondido aí a pergunta que eu tinha. Não amanhece dentro do castelo. Vocês realmente conseguem fazer isso com apenas três pilares? Nossa! Ele já tá sabendo que todo mundo morreu também, né? O Pilar... Com o Haori listrado e a garota... Já foram mortos pela minha subordinada. Vocês não sabiam? Não! Não! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Eu tava achando que ele tava falando da Shinobu e do Tomioka, do Sainama. Não é! Sainama não! Do Genema! Não é! Ele tá falando da Mitsuri do Banan... Não é! Não morreu! Óbvio que não! 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 É mentira! Tem algum truque aqui. Não é possível ganhar a Mitsuri pra eu morrer desse jeito. Gostaste do destaque? Do monarco da Mitsuri! Vai se ferrar, mano! Não é que... Não! É mentira, mano! Isso é mentira! Isso é mentira! Isso aqui é pior do que morrer de queda, mano. Eles morreram de prédio. Eles morreram contra a arquitetura. Não! Isso é mentira. Isso é mentira. Vamos continuar lendo que isso é mentira. Mama... Existe Genju sem Demon Slayer? O que é isso? E puxando. Eu não caí nesse peito não, eu não tinha acreditado nisso não! É ela! A Mitsuri chegou! Pare! Essa mulher? Kanoji? Ela está viva! A inspiração do amor é esse estilo ventos do amor silencioso. Corta mesmo, Mitsuri! Mostra pra ele que você não é qualquer uma! Eu acertei ele! Sem ferimentos? Nunca fiquei tão chocada antes! Hehehehe! Muito bem, pequeno fardo irritante! Recue agora! Iguru-san, ainda bem você estar vivo! E a Kanoji-san também! Você devia se preocupar primeiro com si mesmo! Por que esses dois estão aqui sendo que deveriam estar mortos? Qual é o significado disso? Nakimi! O que está fazendo, Nakimi? Ih, ficou bravo! Eu acho que é um Genjutsu! Eu acho que é um Genjutsu, né? Ele colocou um negócio de invisibilidade no olho dela, mas eu acho que ele deve estar fazendo ela ver coisas com esse papel! Caraca, que bravo! MVP, tá? Que isso! Você quer saber o que está acontecendo? A visão dessa mulher está sendo manipulada por mim! Genjutsu! Eita nós! Genjutsu nela! Muzan, você cometeu o pecado mais grave neste mundo! Você tirou a Tamayo de mim! Agora fique de joelhos e se arrependa! A fortaleza inteira está tremendo! Não está distorcendo? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Agora, eu vou pagar você da face da terra! Raiva ardente! Capítulo 182! Caralho! Bom capítulo, mano! Yushiri é MVP, Yushiri é MVP, velho! Ele arrasou aqui! Ele não só arrasou, como esse bait aqui, no anime, vai ser insano. Eu quero muito ver a reação de todo mundo que não sabe disso aqui, mano. Você tá louco, imagina, tá bem lá no cinema, tá? Aí aparece a Mitsuri morta, depois de uma sequência de mortes, até porque você não esperava uma sequência de mortes igual teve nos últimos capítulos. E aí vai, pum, Obanai e Mitsuri mortos. Ainda mais depois de saber que a Mitsuri é destratada no mangá, eu super acreditaria. Mas eu sou muito inteligente, eu não caio nesse bait, entendeu? Eu não caí, que nem nunca cairei num bait fraco desses. Bom, galera, esse foi o capítulo 182 de Demos Ler.